Bom dia! Hoje eu começo o programa agradecendo, em primeiro lugar, sempre a Deus, por estar aqui mais um dia com você, por você. Obrigada pela minha vida, pela vida da minha família. Nós sempre temos que agradecer pelas nossas vidas, porque isso é o que importa. Mas eu quero fazer também um agradecimento especial ao Paulo, da Arte Gesso de Presidente Prudente e a toda a equipe de funcionários, que me atendeu muito bem. Eu estive na Arte Gesso procurando papel de parede? A Arte Gesso é responsável por esse papel de parede, parece mármore. A Arte Gesso está no mercado há 34 anos, olha só, trabalhando com molduras para quadros, impressões digitais, materiais artísticos, tudo de bom, faça uma visita. Mais uma vez, Paulo, muito obrigada por essa parceria. E falando na programação de hoje, pensando no dia 12 de junho, dia dos namorados, que está chegando, o nosso bate-papo é com o psicólogo Adalberto. E o tema, é claro, que é relacionamentos. Não tirando as suas dúvidas, o doutor Saulo fala sobre prótese mamária, o doutor Eduardo vai falar sobre lentes de contato e clareamento dental. E olha só o que nós temos no quadro receita, um delicioso risoto light. A Fabiana já está aqui na nossa cozinha preparando todos os ingredientes. E na atividade física, hoje, voltada para crianças. Muay Thai Kids. Estamos no ar com mais um programa por você. E hoje, para iniciar o programa, pensando no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, nós escolhemos o tema relacionamentos. Para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o psicólogo Adalberto, que faz tempo que não vem gravar conosco. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maíta. Bom dia a audiência sua aqui na nossa região e em todo o interior. Faz tempo que você não vinha para cá, né? Verdade, esse ano não estive aqui ainda. Ô louco, meu Deus do céu. Bom, já veio para falar de um tema bem bacana, né? Eu vou começar com a seguinte pergunta, tá? Você acha, na sua experiência de consultório, que os casamentos hoje, está havendo mais separações hoje do que antigamente? Está mantendo ou isso mudou e está tendo menos separação? Difícil essa resposta, porque a gente vem de períodos onde houve um número maior de separações. Mas nós estamos lidando nos últimos 10 anos com outro fenômeno. O pessoal está casando bem mais tarde. Depois dos 25, já tem registros aí de 30 anos, começou a ficar a média entre 28 e 32 anos. Então, isso também fez com que diminuísse o número de separações. Mas as separações, eu acredito que comparado a 50 anos, ainda são muito altas. Até porque a sociedade mudou muito conceitos. Mudou muito, né? Você acredita que o término de um relacionamento, acabou o casamento, seria por falta de amor ou mais por falta de um entendimento entre os casais? Olha, relacionamentos, eles podem acabar por diversos motivos. Às vezes é as duas coisas, falta de amor, falta de uma série de coisas. Eu já vi casamento chegar no consultório que já tinha terminado. Só foram lá, entre aspas, para dizer assim, será que estamos fazendo a coisa certa? Porque eles já sabiam que tinham terminado e não era por traição nem nada. Foi por um processo de desgaste da relação. Vários, outros, até por questões financeiras. Então, dizer que é só a falta de amor, dizer que é só a entrada de uma outra pessoa na vida de um dos lados, ou a dos dois lados, isso é muita redundância. Isso é até pequeno demais para pensar, viu, Maíra? E se a gente for analisar o que você falou agora, terminar um casamento por questões financeiras... Pois é. E acontece, né? Acontece, porque junto com a questão financeira vem também o distanciamento, né? Que aí vira uma bola. Vem a falta de respeito em determinados momentos, dependendo da questão financeira. Vem acusações e isso vai minando toda a parte afetiva. E que bom isso que você falou, que alguns casais, mesmo sabendo que o relacionamento já havia acabado, que eles procuram uma ajuda, um conselho de um psicólogo para tentar, talvez, resgatar e ter a certeza de que aquilo é o correto, né? Até porque os que vão nessa situação, é porque eles estão lidando com filhos e eles têm medo que esses filhos sofram e vão sofrer. E vão sofrer. Só que é a redução de danos, né? Vamos tentar fazer com que eles sofram menos com todo esse processo de separação das figuras maternas. Mas também pode... já aconteceu casos ao contrário? Os casais têm quase certeza de que já acabou, procuram uma segunda ajuda e conseguem reverter isso? Eu tive esse ano esse prazer de ver no consultório. Um casal que já tinha chegado, inclusive, com a parte jurídica toda pronta. Eles queriam que eu os ajudasse para com os filhos. E eu fui questionando algumas coisas e propus, então, uma série de sessões e eles se abriram. Porque eles tinham ido lá para duas sessões e só. E na segunda eu falei, olha, acho que a gente tem que abrir. Quando abriu, algumas questões aí foram vendo que tinha ainda ali dentro essa mecha do sentimento, esse fogo ali do afeto e isso não tinha sido seriamente afetado. Olha. Desistiram da separação judicial e fomos acompanhando. Hoje nem se fala mais em separação. Que maravilha, né? Mas isso é raro. Isso é raro. Mas também é o que eu digo, de repente, ao invés deles ouvirem esse tipo de ajuda que ajudou a resgatar, começa a ouvir coisas contrárias, pessoas bombardeando e aí complica, né? Ao invés de resgatar, separa de vez mesmo. Ah, sim. E aí o risco, além de separar, é danificar tudo que está em volta. Filhos, as famílias dos dois lados, né? Acho que tem muita gente se separando com maturidade, que é aquela coisa de separar sem bombardear, né? Mas ainda tem, a maior parte vira um brigueiro terrível. Falando em família, você acha que os valores pessoais de cada um, que cada um traz, né? Cada um teve uma criação, um hábito familiar. Aí entra religião, política, criação de filhos e tudo mais. Porque enquanto as pessoas estão namorando, quando eles casam, início, ainda nem tiveram filhos, são só os dois. Mas depois entra toda essa criação que cada um vem com uma, né? Você acha que isso atrapalha bastante os casamentos? Não digo atrapalha, mas faz parte de qualquer relacionamento, até de amizade. Que dirá de casamento que você vai ter uma convivência maciça e constante com essa pessoa. Eu me lembro de um casal que entrou, foi para o consultório, entre outros motivos, porque eles discordavam de tudo, até da pasta de dente. Um queria uma marca e o outro queria outra. Meu Deus, isso? Isso era motivo de briga. De briga. De briga, né? Falta de maturidade? Não, é esse mundo que você disse. Essa formação que vem de lá, que vem de cá, que quando entra aqui, tem que ter o elemento de equilíbrio. Qual que é o elemento de equilíbrio? Um ceder aqui e o outro ceder também. E aí entra um dos lados não querendo ceder. E insiste em não ceder. Aí começam as brigas que pode atrapalhar. Eu já vi casar o marido era ateu e a esposa ministra da Eucaristia. Super bem. Não era uma questão... Houve um respeito. Um respeito, um entendimento e tranquilo. O casamento foi para o consultório por outros motivos, mas isso não era. Essa grande diferença não foi um impedimento para eles viverem um projeto feliz chamado casamento também. Bom, mais uma vez, usando a sua experiência de clínica, quais são os maiores motivos que tem levado as separações, que tem levado casais ou um ou outro a procurar um psicólogo? Olha, tem muita gente que acha que é a internet, dizendo que a internet é o grande vilão das relações. Mas vou só fazer... Não estou defendendo a internet. O mau uso de qualquer coisa faz mal. Mau uso faz mal. O abuso faz mal também. Mas quando a televisão... E eu completei 50 anos esse ano. Quando a televisão chegou no mundo, falava-se que a televisão seria a grande destruidora de famílias, de casamentos. E depois, agora, com o advento da internet, há 25 anos para cá, se endemonizou a internet. Mas que há uma exposição muito grande. Sim, mas o grande problema, na minha opinião, da deterioração das relações, inclusive afetivas, dentro de casa, é falta de tempo. Esse você acha... Eu tenho mais casamentos que eu atendi, que se perderam por falta de tempo do que por tempo na internet. Trabalho. E essa falta de tempo é falta de tempo para quê? Para conversar, para dialogar, para... Para ficar junto. Para ficar junto. Para ficar junto. Para ter qualidade de tempo junto, né? Me lembro, esse tempo atrás, de uma situação que também do consultório, onde o marido adiou uma viagem que estava sendo programada há dois anos por conta de uma reunião. E ele poderia ter adiado a reunião e ele preferiu adiar a viagem. Aquilo foi, assim, uma bomba dentro daquela família. Quer dizer, olha aí, qual a noção de prioridade? O tempo para o trabalho. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que trabalhar. Aliás, eu também trabalho bastante, você também. Mas se a gente não encontrar esse tempo de qualidade para o outro, para o grupo familiar e para si mesmo, com todo respeito, ferra tudo. Ferra tudo. E esse caso que você citou, não sei se era apenas um casal ou se envolvia filhos. Porque se envolvia filhos, pior ainda. Porque aí você não é que não pensou no outro, você não pensou na família inteira, né? Adolescente de 14 anos, esse dia me contando um consultório. Ele vai para a cama dos pais para conversar com os pais e os pais, cada um num celular. O problema é a internet? Não, o problema é a falta de tempo para o filho. Então, ele falou assim, meu, eu sento lá, eu sento lá, eu deito lá no meio deles e cada um está num celular. Um adolescente de 14 anos considerando e falando isso? Falando isso lá no consultório. Aí eu chamei os pais e eles falaram, mas a gente faz isso mesmo? Falei, é impossível, o menino está mentindo, né? E vai saber se esses pais, esses casais ainda não criticam que o filho está ficando no celular sem perceber que eles mesmos estão fazendo isso. E estão tirando o tempo, não é? O uso do celular, estão dando prioridade para esse uso, tirando esse tempo, que o menino poderia estar ali por 10, 15 minutos, tempo de qualidade. Não grandes tempos, né? Nós não temos grandes tempos mais, mas o tempo de qualidade a gente pode ter, uma refeição, um passeio, uma caminhada. Isso tudo faz bem para qualquer um, inclusive casamento. É, com certeza. Infelizmente o nosso tempo é curto, eu adoro conversar com você, mas a gente vai encerrar aqui, você deixando um recado para todos os casais que estão nos assistindo. E que tem vontade, né? De manter esse relacionamento aí para o resto da vida, porque quando a gente casa é isso que a gente quer, para sempre, né? Ninguém casa pensando em separar. Não, a gente casa pensando no para sempre, entendeu? Cuide da sua relação afetiva, cuide da pessoa que está do seu lado, cuide-se que tudo fica melhor quando a gente faz esse processo de dar atenção ao outro e também dar atenção a si. É a base e tenha tempo para isso. Bom, e priorizar sempre a família, em primeiro lugar, né? Acho que essa é a questão, né? É o grande desafio. É. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Marieta. Em volte mais vezes, não demore tanto, ok? Obrigado, obrigado. Bom, agora nós vamos para aquela dica pet. Bom dia, Maíta. Passando aqui hoje para falar um pouco mais sobre as tirinhas vitaminadas em Aki. Produto diferenciado que a Matsuda elabora para atender o seu pet naquele momento especial. Por exemplo, quando a gente vai fazer adestramento. O momento de ensinar seu pet precisa que ele entenda ou reconheça, através do comportamento positivo, que aquela etapa, aquela prática que ele executou, ele está adequado. Então você bonifica o seu pet com uma tirinha vitaminada em Aki, por exemplo, quando ele fez as necessidades fisiológicas num local adequado. Um outro momento para a gente usar as tirinhas vitaminadas são durante as viagens, ou aquele passeio, ou aquele trabalho que o seu pet executa. Em vez de você levar uma ração, você leva uma tirinha para bonificar o pet naquele momento que ele está fora de casa junto com você. Tirinhas vitaminadas em Aki, um produto balanceado com 35% de proteína bruta, saboroso, palatável, ideal para que o seu pet sinta-se bonificado. Um presente para o seu animalzinho de estimação. Estamos de volta e agora a gente vai procurando tirando as suas dúvidas, que na maioria das vezes a gente responde uma pergunta, mas serve para muita gente. E olha só, hoje o tema é prótese mamária, a questão é qual o tipo de incisão e também nós vamos falar sobre quem quer ter os dentes mais branquinhos. E olha só, para responder essa pergunta, gostaria de saber mais sobre a próstese de mama, quais os tipos de incisão e qual é a mais usada. O Dr. Salva, que diz um clássico, responde para você. Bom dia, Dr. Salva. Bom dia, Maíta. Obrigado por ter mais essa oportunidade aí. Então, falando sobre a prótese de mama e a respeito dos acessos e do posicionamento da prótese no corpo feminino. Os acessos que nós temos hoje para a prótese de mama é o acesso axilar, o acesso periareolar, o acesso no suco inframamário e o acesso umbilical. No Brasil, nós não temos o hábito de fazer o acesso umbilical, porque nós damos a preferência da prótese de conteúdo de silicone gel. Um silicone gel de média e alta coesividade. Então, os americanos usam mais esse tipo de prótese. Aqui nós damos preferência às prótese com o silicone. E nos Estados Unidos, eles usam mais as prótese com solução salina. E hoje, como preferência, via de acesso de preferência aí, nós temos o suco inframamário. Porque além de ela ficar menos evidente no corpo, como ela fica abaixo do suco inframamário, ela não fica... A nareola, ela ficaria muito evidente. E pela axila, existe um número de complicações maiores. Certo? Então, praticamente, a maioria dos cirurgiões, elas optam pelo suco inframamário. Porque também nós não temos que fazer a bipartição do tecido glandular e a prótese não passa, não tem contato com locais da mama que podem estar contaminados pelo meio externo. Como os ductos mamários. Então, nós já colocamos ela, geralmente, na maioria dos casos hoje, colocamos ela no plano submuscular. Porque ela tem menos chance de ter contratura capsular. Certo? Então, temos aí uma prótese com um tempo aí de uso maior, com menos chance de contratura capsular e com menos riscos de infecção. Essa é a proposta e essa é a escolha da maioria dos cirurgiões plásticos. Tá? Agradeço pelo convite. Um grande abraço. Obrigada, doutor Saulo. Um grande abraço. E pra você, que quer deixar os dentes mais branquinhos, olha só. Queria deixar os meus dentes mais brancos. Devo partir para o clareamento dental ou para as lentes de contato? Quem vai explicar sobre esse assunto é o doutor Eduardo. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíta. A questão dos dentes clareados ou a serem clareados envolve alguns aspectos. Quando a pessoa acha que o dente está manchado, a primeira questão a se observar é a presença de pigmentação extrínseca. Aquela oriunda do acúmulo de biofilme, que é o acúmulo de placa, resultado da má higiene. Ou aquela oriunda de alimentação, alimentos pigmentados que geram manchamento. Que associados à má higienização vão potencializar o manchamento dental. Então, o tratamento para essa rotina é a busca por um profissional habilitado e a realização de proflaxia, associado ou não a raspagens e uma terapia voltada para a saúde da gengiva. O segundo item diz respeito a dentes que estão saudáveis, estão limpos, por consequência livre de pigmentos e biofilme. Mas que por conta do envelhecimento natural, o dente vai assumindo uma coloração mais intensa, mais madura, mais voltada para o caramelo. E dando aquele aspecto mais amarelado na dentição. Se o paciente se encontra nessa situação, o clareamento é a primeira indicação, seria o primeiro tratamento. Seja o clareamento de consultório, seja o clareamento feito com auxílio de moldeiras em casa, que a gente chama para uso doméstico. É o clareamento caseiro. Tanto um como o outro são eficazes, cada um tem as suas características, resultados mais rápidos. Por sua vez, longevidade no resultado quando feito em casa. Então, dentes bem posicionados e com uma boa forma podem ser submetidos a um clareamento para que tenha um aspecto mais claro. Por sua vez, se o paciente é resistente ao clareamento, ou seja, tentou fazer e não conseguiu. Não conseguiu porque sente dor. Ou ainda o próprio dente não consegue ser clareado por nenhuma que seja a técnica disponível. Aí sim, está indicado o tratamento com lentes de contato ou facetas laminadas, que são um pouco mais espessas, que visam dar ao sorriso um aspecto mais claro, corrigindo também pequenas alterações de forma, contorno e posição dentária, dando um aspecto claro à dentição. Espero ter contribuído com a dúvida da telespectadora. Obrigado. Obrigada pela participação e um grande abraço, doutor Eduardo. E olha só, nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós teremos na nossa receita um bisoto light e também na nossa atividade física uma aula de Muay Thai. Mas uma aula de Muay Thai diferente. Muay Thai Kids para as crianças. Dá só uma olhadinha. Estamos de volta. Daqui a pouquinho a nossa receita de risoto light. Aproveita e já pega papel, caneta para você anotar. Mas agora nós vamos para o quadro de atividade física e atividade física para as crianças. Gente, tem aumentado muito o número da obesidade infantil. A criança precisa fazer um esporte, precisa fazer uma atividade física. Seja ela qual for, incentive o seu filho à prática de um esporte. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Muay Thai Kids. Atividade física. Oferecimento. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Meu nome é Leonardo. Eu sou professor de Muay Thai. Onde eu vou mostrar para vocês é um pouquinho da nossa aula aí para a criança. Vamos lá ver? Então, para começar, a gente vai fazer uma corridinha para aquecer e alguns exercícios aí para trabalhar a flexibilidade. Ok? Vamos lá, correndo. Vai de um lado para o outro. Agora a gente vai mostrar para vocês é um dos exercícios aí, galera. É uma sequência básica para o pessoal. A gente vai bater o jab e o direto cruzado. Agora a gente vai trabalhar a parte de perna um pouquinho aí. Vamos trabalhar o chute. Agora a gente vai mostrar uma combinaçãozinha aí, trabalhando a parte do boxe e a parte do chute. A sequência é direto, o upper direto e vai chutar com a perna direita, tá? Vocês viram aí um pouquinho da nossa arte marcial, galera? Como é até um esporte. Aqui todos são alunos novos, são crianças. Eles fazem do jeitinho deles, mas estão se desenvolvendo. Eu queria deixar um recado para os pais para incentivar os seus filhos a fazer um esporte. Isso aqui é muito bom para eles e faz bem para a gente também. Vamos dar um tchau? Vamos lá? Tchau. Obrigado. Obrigada, professor. Um abraço para você e para toda essa criançada linda que estava aí te acompanhando. E agora, você vem comigo para a nossa receita saudável. Vamos? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Meu Deus, tem bastante coisa aqui hoje, né? É mais uma receita especial de um dos namorados, né? Então, fala para mim, por que você pensou num risoto light? Geralmente faz falta, quando alguém faz uma dieta, de um carboidrato. E as pessoas geralmente ficam em uma dieta, salada ou uma carne. E o risoto, querendo ou não, é um prato que vai sustentar. É um prato diferente. Tem uma chiqueza, né? Tem um pouco mais de requinte. E pelo menos faz alguma coisa saudável também. Também, aproveita as duas coisas, né? Então, se você vai convidar namorado, marido, esposa, namorada, né? Para jantar, fazer alguma coisinha, já pensa nesse prato aqui, né? Um prato um pouquinho mais incrementado e um prato que geralmente é difícil. Quem não gosta de risoto, né? E aí ninguém vai sair da dieta, né? Com certeza. Bom, ingredientes tem bastante, né? Tem, tem bastante. Então, vamos lá. Começa a anotar aí, gente. Gente, primeiramente, eu vou deixar o caldo, porque o risoto, querendo ou não, a gente vai colocando água até ele chegar no pontinho. O que vai nele são dois caldos, daqueles de legumes, aqui, aquele com baixo sódio. E nós vamos colocar aqui, ó, que vai... A gente vai deixar junto na água, que é a água que a gente vai usar depois no risoto também. Para o risoto chegar no pontinho dele. Vai duas xícaras daquele arroz, 7 grãos, que vem pronto já na embalagenzinha. Nós vamos colocar 200 gramas do brócolis, aquele brócolis que vem congelado, naqueles papatinhos. Tomate seco, 150 gramas, milho em conserva, a gente vai usar 200 gramas, né? Que, no caso, seria aquela... Ah, o vidrinho mesmo. 200 gramas do crentiz, mais 200 gramas de creme de leite desnatado. Aqui tem meia cebola picadinha e aquelas ervinhas que a gente vai colocar, a gente vai usar o cheiro verde, só que a gente vai usar ele desidratado. Bom, vamos refogar, então, primeiramente. Aí nós vamos colocar o caldo, que é literalmente a água com o caldo de legumes. Maita, agora vai ficar 40 minutos aqui, depois a gente já retira ele e acrescenta só o creme de leite, tá? E agora a gente vai colocar os 200 gramas do creme de leite desnatado. Esse daqui já é aquele de caixinha mesmo, ele já pode colocar ele com soro tudo, não precisa tirar o soro, tá, gente? E agora é o que vai dar a consistência mesmo de risoto, que vai ficar mais molhadinho. Gente, olha só que prato mais lindo. Ficou bem no dia dos namorados, né? Bem gostoso pra você comer a dois, né? Pra comemorar aí o dia dos namorados, dos casados, enfim. Sim, verdade, né? O dia dos casais. É, vamos lá, agora eu vou provar. Dá pra enganar? Dá pra parecer um prato realmente de dia mais sofisticado? Muito bom. A gente come com os olhos, porque ele ficou um prato muito bonito e ficou um prato super saboroso. Amei, gente. Bom, a gente fica por aqui. Meu amor, muito obrigada, tá? Sábado que vem você volta com um caldo de palmito também, pensando já nesse tenteio fresco e também bem saudável. Então tá bom. Então, sábado que vem eu espero por você aqui no SPT Interior. Enquanto isso, eu vou, não é hora ainda de um almoço, né? Mas tem que comer um pouquinho mais, né? Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.